Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a nossa mais nova novidade, que é o nosso primeiro catálogo de Hero Martes brasileiros. Onde você pode navegar pelo site, ele é bem simples e fácil pra você tá fazendo sua compra e você não tem que esperar meses e meses pra receber seu código. Produtos a pronta entrega. Clique no link que tá na descrição do vídeo e seja redirecionado para o nosso catálogo. Clique no link que tá na descrição do vídeo e se inscreva no canal. Clique no link que tá na descrição do vídeo e se inscreva no canal. Clique no link que tá na descrição do vídeo e se inscreva no canal. Clique no link que tá na descrição do vídeo e se inscreva no canal. Clique no link que tá na descrição do vídeo e se inscreva no canal. Clique no link que tá na descrição do vídeo e se inscreva no canal. Clique no link que tá na descrição do vídeo e se inscreva no canal. Clique no link que tá na descrição do vídeo e se inscreva no canal. Clique no link que tá na descrição do vídeo e se inscreva no canal. Clique no link que tá no video e se inscreva no canal. E aí 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 I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again When I see you again First you both go out your way and the vibe is feeling stronger with smog Turn to a friendship, a friendship turn to a bond And that bond will never be broken and love will never get lost And when brotherhood come first then the line will never be crossed Established it on our own when that line had to be drawn And that line is what we reach so remember me when I'm gone How can we not talk about family when family's all that we got Everything I went through you were standing there by my side And now you gon' be with me for the last ride Don't let the light guide your way Hold every memory as you go And every road you take Will always lead you home It's been a long day without you my friend And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again 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 Yeah, 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 yeah Oh, I'll tell you all about it when I see you again When I see you again A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL